É com plenitude e graça que Deus fizeste e nasceste para serem santos na verdade, na justiça e no bem, seguindo os ensinamentos de Jesus e do Pai também. Perfeitos não seremos, mas o amor do Cristo vai nos conduzindo pelo caminho da perseverança e da paz. E é endireitando o caminho do Senhor, pelo nosso arrependimento que o Cordeiro de Deus tira o nosso pecado. E tendo amor no coração, fazendo por merecer, serão-nos também, nascendo da água e do Espírito, encontrando assim o reino de Deus. E como Jesus vem de cima e é sobre todos e testifica tudo aquilo que viu e ouviu, por isso devemos aceitar o seu testemunho e confirmemos que Deus é verdadeiro, portanto soberano. E para agradar a Deus usamos da benevolência e compaixão para com o nosso próximo, irmãos em Cristo. E teremos a santificação, crendo naquele que pela sua palavra nos deu a vida e o seu Filho Jesus Cristo que é a luz do mundo, e quem o seguir nunca dará em trevas, mas sim em luz. E o juízo dele é verdadeiro, e ele é Pai. Então não deixemos de conhecê-lo agora, o quanto antes, para aprendermos com o seu Evangelho o sentido do amor. Jesus com você Jesus com você Jesus com você